Música Na tarde do dia 18 de outubro, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Comissão de Orçamento e Finanças avançou nas tratativas do regramento das emendas impositivas dos vereadores ao Orçamento Municipal para 2023. Os parlamentares deliberaram o número máximo de emendas apresentadas por vereador e o valor mínimo de cada emenda. Uma inovação deste ano é a possibilidade de consolidação e aglutinação de emendas de vereadores distintos com objeto específico. A gente tem um orçamento de R$ 1,7 bilhão e a gente está debatendo o regramento das emendas impositivas individuais dos vereadores que somam R$ 10,5 milhões, R$ 10,3 milhões. E gerou bastante controvérsia, justamente porque o município, tanto o município quanto a própria Câmara de Vereadores, não tem capacidade de fazer uma análise de um número elevado de emendas num período curtíssimo. Então, para garantir a execução dessas emendas, a gente propôs um valor que fosse mínimo. Nós temos a expectativa de que as emendas parlamentares individuais possam somar para a saúde em torno de R$ 250 mil e livres de R$ 250 mil. Então, o valor mínimo estabelecido ficou de R$ 10 mil. Nada poderá ser destinado menos do que R$ 10 mil para qualquer projeto, com a inovação de que este ano nós temos uma emenda consolidada, que a partir de várias emendas individuais com o mesmo objeto poderão ser destinadas. Então, determinado veículo antes poderia ser comprado apenas por uma emenda parlamentar. Agora, várias emendas parlamentares podem adquirir equipamentos, veículos, obras e também o custeio. Esse ano nós estabelecemos o número máximo de emendas por parlamentar de 20 emendas, independente para a saúde ou o recurso livre, respeitando, evidentemente, o mínimo, o valor mínimo de R$ 10 mil. Conforme a previsão da receita corrente líquida do próximo ano, o valor estimado da cota para emenda impositiva individual será em torno de R$ 500 mil. Porém, o valor exato somente será conhecido quando o Poder Executivo protocolar o projeto de lei orçamentário anual de 2023, no Poder Legislativo. E isso deve acontecer até o final de outubro. Imagino que a gente conseguiu construir esse consenso. Era uma prerrogativa de estabelecer o regramento da Comissão de Orçamento e Finanças. Nós chamamos o Executivo para ouvir quais eram as melhorias possíveis. E, nessa reunião, com a ampla maioria dos parlamentares, dos gabinetes participando, a gente conseguiu chegar a esse consenso. Certamente vai haver melhorias com relação ao ano passado. A expectativa dos membros da Comissão é de que a lei orçamentária anual seja votada até 15 de dezembro deste ano. 14 vereadores participaram da discussão sobre o tema. Integram a Comissão de Orçamento e Finanças os parlamentares Werner Rempel, Juliano Soares, Tobias Kalil, Manuel Badic e Ricardo Blatz.